Talvez você saiba, talvez não, mas a cada 45 dias é feita uma reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, para definir o rumo da Selic. Se eles vão manter ela como está, se eles vão subir ela, se eles vão deixar ela, vão diminuir ela. E o que faz eles tomarem a decisão se a taxa Selic vai subir, ficar ou descer, é a inflação. Então, se a inflação começa a subir, eles começam a subir a taxa Selic para empurrar a inflação para baixo. Que é o que está acontecendo agora. A inflação está começando a subir um pouquinho, eles estão subindo a taxa Selic para poder frear essa alta da inflação. Faz com que, quando o dinheiro está mais caro, você vai fazer empréstimo, você vai financiar, você vai fazer, sei lá, vai comprar um apartamento, vai comprar um carro financiado. Tudo isso é calculado, o percentual em cima da taxa Selic. E aí, se a taxa Selic está maior, está mais caro para pegar dinheiro emprestado. Se tem mais caro para pegar dinheiro emprestado, as pessoas pegam menos. Se as pessoas pegam menos, tem menos circulação, menos movimento no mercado. Menos movimento no mercado faz com que a inflação caia. você vai fazer. Tá? E aí,